Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Santa Maria e viva Cristo Rei. Oi gente, tudo bem com vocês? Quero dar continuidade sobre o que está acontecendo nas Olimpíadas, tá? E esse vídeo é de continuação, aquele que eu fiz anteriormente, né? Então, muitos bispos católicos, né? Graças a Deus, estão se manifestando para defender o nome de Jesus, para defender a honra de Nosso Senhor, que foi muito atacada, né? Fizeram essa blasfêmia terrível, né? Na abertura das Olimpíadas, muitos bispos na América se manifestaram também, alguns da Europa também. Então, os bispos na Europa, muitos deles se manifestaram condenando esse ato de blasfêmia, né? Muito bem, até agora o Papa Francisco não se manifestou e também nada da CNBB, né? O que eu acho interessante é que muitos protestantes aqui na América estão condenando esse ato de blasfêmia, não é? Porque eles entendem que isso foi um ataque diretamente contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que no Brasil os protestantes estão em silêncio, né? Talvez eles pensam, ah, aquilo foi uma imagem da Santa Ceia, isso tem a ver somente com a Igreja Católica, eu não vou me meter, né? Eu não vi nenhum comentário dos protestantes a respeito disso, né? Mas eu penso assim, a última ceia, né? É um acontecimento bastante marcante na vida de Nosso Senhor, onde ele se reuniu com os doze apóstolos, né? Isso está na Bíblia, então eu não sei o que passa. Se os protestantes adoram a Bíblia mais do que Nosso Senhor, não é? Mas nós católicos deveríamos sempre defender o nome de Jesus. Então, está acontecendo bastante esses atos, né? Da cultura woke, não sei se vocês já falaram dessa cultura woke. Nos anos 70 tinha aquela cultura dos hippies, né? Não era desse tempo, mas, enfim, tinha aquela cultura dos hippies. Mas agora é a cultura woke, né? W-O-K-I, woke, que é uma cultura anticristã, onde eles atacam diretamente a Igreja de Nosso Senhor, que é a Igreja Católica, eles perseguem os cristãos, humilhando, rindo, zombando da nossa fé, né? Também faz parte dessa cultura woke. Muitas organizações mundiais, como a ONU, né? A União Europeia, as Nações Unidas, a FIFA, né? Que organiza as Copas do Mundo, né? E também as Olimpíadas, né? Facebook. O YouTube aqui eu tenho até cuidado, porque eles podem banir aqui o meu canal. Falando aqui demais, Mara. Está falando demais. Então, são essas organizações, e ainda mais com as celebridades da mídia, também, não é? As feministas, o povo da esquerda, os comunistas em geral. Então, eles têm essa perseguição muito grande contra a Igreja de Nosso Senhor e contra os cristãos, né? Eu vi os relatos sobre as Olimpíadas, onde os cristãos são proibidos de agradecer a Jesus, a mencionar Jesus, né? Por isso que tem aquela esquetista Raíssa, né? Ela fez assim, aquelas linguagens Libra, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, achei isso muito bonito e corajoso da parte dela, né? Então, a gente deve apoiar os atletas, né? Os atletas cristãos ali, né? Que estão ali sofrendo opressão, ok? E eles se sentem oprimidos, né? Então, voltando um pouco aqui sobre o assunto das Olimpíadas. Então, queria falar um pouquinho sobre a polêmica, né? Sobre o boxe, né? O boxe feminino. Então, o que acontece? Infelizmente, a organização das Olimpíadas está permitindo homens trans a lutar, a competir nas Olimpíadas, nos times das mulheres, né? E no boxe é um esporte muito violento. Aliás, as mulheres não deveriam participar do boxe, né? Não deveria ter o boxe feminino, né? Então, foi criada essa modalidade do boxe feminino, tá? E é chocante ver um homem a competir ali no time das mulheres. Um homem que se diz trans, né? A competir ali. Claro que ele vai ganhar. Porque o homem, por sua natureza, ele é mais rápido, entendeu? E mais forte. Coloque aí uma modalidade de corrida, onde tem homens e as mulheres. Claro que o homem vai ganhar. Não é? Então, foi isso que aconteceu com essa italiana, né? Atleta do boxe, que ela aceitou. Não sei como ela quis aceitar lutar com esse rapaz, né? Pode dizer assim, porque ele é um homem, rapaz. E, em menos de um minuto, ele golpeou ela, né? Bateu nela fortemente. E ela teve medo de sofrer um dano físico terrível, ou até morrer. Então, ela parou e caiu no chão e chorou, entendeu? Então, não sei se vão continuar a fazer esses absurdos, né? De colocar homens nos times das mulheres. Mas eu nunca vejo, gente. O que eu acho mais impossível. Absurdo. Eu nunca vejo as mulheres a competir nos times dos homens. Porque elas sabem que vão perder. Entendeu? Agora, já viu assim, uma mulher, que isso? Só se ela for suicida. Ela querer entrar no boxe masculino. Ela morre, né? Ela morre, certeza. Ou então, ela querer participar do atletismo, né? De corrida, assim, contra os homens. Claro que ela não vai ganhar, não é? Vai ficar lá, lá atrás. Desculpe, mas é a natureza, né? Entendeu? Então, são coisas absurdas que estão acontecendo agora nessas Olimpíadas. Não é, gente? Então, é isso. Fiquem todos na par de Cristo. Até logo! E aí Obrigado.